Vai, vai, vou ficando de quatro guimar que seu gostosim Vou ficando de quatro guimar que seu gostosim Oi, seu cabelo tá loiri, cento, cento por não vir Bigode fininho, oi, cento, cento gostosim Bigode fininho, oi, soca tudo no grelho, então vai Bigode fininho, oi, soca tudo no grelho Vou ficando de quatro guimar que seu gostosim Vou ficando de quatro guimar que seu gostosim Então vai, roda tudo em mim, soca tudo em mim Vou passar minha xereca de tu empurrar no grelho Desce com carinho, subo com carinho Desce, desce com carinho, subo com carinho Vou ficando de quatro guimar que seu gostosim Vou ficando de quatro guimar que seu gostosim Oi, seu cabelo tá loiri, cento, cento por não vir Bigode fininho, oi, cento, cento gostosim Bigode fininho, oi, soca tudo no grelho, então vai Bigode fininho, oi, soca tudo no grelho Toca, 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 toca Então abre perninha, então abre perninha Abre perninha, abre perninha Abre perninha, então abre perninha Então abre perninha, abre perninha Não se assusta vai mole, então pega a rabizão Tá passando nessa rua O peruzão tá vindo ai Abber perninha, abre perninha Abber perninha, abre perninha Que marque seu gostoso Se o cabelo tá loí, cê do cê do por novinho Bigode fininho, cê do cê do gostosinho Bigode fininho, soca tudo no grelinho Bigode fininho, soca tudo no grelinho Aê, diretamente da favela pro mundo Guimarquês Guimarquês